Oi, como vai você? Primeiro de tudo eu tento me desculpar a MTV porque semana passada eu não consegui mandar o vídeo. Eu não consegui mandar o vídeo porque eu tava fazendo uma coisa muito importante, tipo... Eu tava fazendo uma coisa muito importante, isso eu garanto. Então pra me redimir, ao invés de eu fazer um vídeo falando sobre qualquer banalidade, eu vou fazer um vídeo falando sobre a própria MTV. A MTV pra quem não sabe é um canal de música chamado Music Television. Um canal do qual não se passa mais música e a maioria dos programas são feitos por humoristas. Inclusive no programa da MTV que tem mais humoristas, eles contratam uma pessoa que não é humorista pra tentar fazer alguma coisa engraçada. Não obstante a pessoa que não é humorista contratada pela MTV, ela não consegue enviar o vídeo ao tempo e depois tem que fazer um outro vídeo e pedir desculpa pra ir pra própria MTV. Então desculpa a MTV por não ter conseguido mandar o vídeo antes e... Até hoje eu tô tentando descobrir por que a MTV me chamou pra trabalhar nesse programa. Primeiro que isso nem parece um trabalho. Segundo que nada disso é engraçado. Eu faço os... Sai daquilo. Fica quietinha. Segundo que eu amo o cachorro, fica atrapalhando tudo que eu vou fazer. E às vezes eu fico me perguntando se as pessoas acham graças o resto do programa também. Tipo, é engraçado esse programa na MTV? Eu nunca assisti o Comédia. Você tá rindo do que eu tô falando agora? Eu assisti a MTV quando eu era pequeno, mas eu nunca imaginei que um dia eu pudesse trabalhar na MTV. Quer dizer, eu nunca imaginei que a MTV fosse tão pouco criteriosa na parte de contratar pessoas pra trabalhar na programação delas. Tudo me leva a crer que a música pop ficou tão, mas tão, mas tão ruim que a MTV teve que substituir a música pop com pessoas sem graças. E mesmo assim as pessoas sem graças são mais legais do que a música pop. Provavelmente ia ser ou isso, ou optar por tocar música clássica na MTV. Então pra sintetizar toda essa ideia da música clássica e as coisas não serem engraçadas, eu vou contar uma piada de português tocando Beethoven no fundo. Tinha um cara muito malandro que vendeu uma coruja pintada de verde pro português falando que a coruja era um papagaio. Passa algumas semanas e o malandro vai perguntar pro português. E aí, Manuel? O papagaio já aprendeu a falar bastante? Pois olha, falaram, ela está falando, mas prestem atenção que é uma beleza. Então obrigado a MTV pela oportunidade de me contratar como humorista num programa de humoristas. Uma coisa que tem me incomodado bastante é que na internet todo mundo pode ser profissional de qualquer coisa. Muito embora as pessoas não sejam profissionais de nada. O caso mais clássico disso é o fotógrafo da internet. Fotógrafo da internet, pra quem não sabe, é uma pessoa que tá lá pros seus 17, 18 anos. Que acabou de comprar uma câmera nova e por isso ela se considera uma fotógrafa. A pessoa se considera fotógrafa porque ela acaba de descobrir como funciona a foto macro da câmera. E daí ela começa a tirar foto de coisas de perto. Tipo, flor, tronco, jorninha, tênis. E quando ela tira a foto macro, parece que o fundo fica mais embaçado e parece aquela lente mais profissional e tal. Pior do que isso é que aquele cara compra aquela puta câmera e começa a se achar o fotógrafo porque a câmera dele é boa. Então ele compra aquela câmera reflexa e começa a tirar aquelas fotos espontâneas da galera. Mais ou menos pousando, mais ou menos fingindo que não tá fazendo nada. Tem aqueles caras que deixam a foto em preto e branco e só o primeiro plano colorido. E depois colocam uma assinatura assim, tipo... Robson, fotógrafo. O cara se considera fotógrafo muito embora ele nunca tenha feito um trabalho de fotografia na vida. Se você quer diferenciar um fotógrafo de verdade de um fotógrafo de internet, pede pra ele tirar um retrato. O fotógrafo da internet não vai conseguir tirar um retrato porque não dá pra tirar retrato em macro. Então comprar uma câmera nova ou mais pesada não faz de você um fotógrafo. Ter um flicker e colocar a foto dos seus amigos na escola no dia de Halloween não faz de você um fotógrafo. Tem também aquele fotógrafo de balada que ele coloca um flash mais ou menos na foto. E as coisas parecem muito interessantes porque aquela foto que ele tira fica igual a foto do cara do editorial de Nova York. Que ele usa a foto tosca também. O fotógrafo de balada só consegue tirar foto dentro da balada porque quando ele sai da balada, aquele flash não funciona tão bem assim. O fotógrafo de balada tem fotos repletas de pessoas fazendo aquela pose. Mostrando essa parte assim, sabe? De modelo pra ficar mais magra. E o portfólio dele é basicamente feito das mesmas pessoas fazendo as mesmas poses na mesma balada. Com o mesmo flash. Então bote isso na sua cabeça. Internet. Câmera nova e flicker não faz de você um fotógrafo. O talk show do sofá fedorento hoje recebe a ilustre presença do... Da Lola. Ô Lola, presta atenção, você tá no programa. Não é, não. Como é que você se sente sendo o cachorro mais famoso do mundo? Lola. Como você se sente sendo o cachorro mais famoso da tua idade? Fala pra mim. Lola, você tem o cachorro desse sofá fedorento? O que você acha disso? Você quer comer alguma coisa? O que você mais gosta de fazer da sua vida? Calma... Você gosta de... Você gosta? Por motivo adverso nós tivemos que cancelar o nosso programa de hoje porque o convidado estava fora de controle. Mas como o nosso programa não pode parar, a gente tinha um convidado já assim meio engatilhado. Porque a gente sabia que o nosso convidado de hoje era um pouco temperamental Então o nosso convidado de reserva de hoje ele tava esperando a gente aqui Que era pra ser no próximo programa O senhor pode se retirar, por favor? Aqui está o nosso convidado de hoje, que é o Tirano Saúl Palma pra Tirano Saúl Muito obrigado, Tirano Saúl, de ter vindo no programa de hoje É uma ideia que eu vou receber o senhor aqui Eu que cresci, passei a minha vida toda inspirado em você Eu queria ser um Tirano Saúl para não crescer Mas infelizmente isso não pôde acontecer Já que você é o próprio Tirano Saúl Conta pra gente mais ou menos como foi a sua experiência de fazer Jurassic Park O senhor ficou triste de saber que toda sua espécie ia ser extinta? Então com os últimos acontecimentos terríveis de você ter perdido toda sua espécie Todos os seus amigos Como é que foi pra você lidar com o fato de estar extinto? Então esse foi o programa de hoje Muito obrigado Muito obrigado Então vamos à pergunta do dia A pergunta do dia foi feita por este usuário aqui PC, por que o Tarzan não tem barba? Então por que o Tarzan não tem barba? Pra quem não sabe, o Tarzan é uma mulher Que depois de ficar muito amargurada com a vida E decepcionada com os homens em geral Resolveu virar lésbica e mudar pra floresta E se relacionar com uma macaca É por isso que o Tarzan não tem Barba O que é 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 Obrigado.